Você vai ver na edição de hoje, tragédia familiar em Mantena. Briga de marido e mulher termina em assassinato. O suspeito de matar o pai é o filho, que saiu em defesa da própria mãe. Mais de 300 quilos de entorpecentes incinerados em Governador Baladares, as drogas são frutos de apreensões policiais na região leste. Na cidade de Virgolândia, em um bar, valentia de homem termina com a chegada da Polícia Militar ao estabelecimento. O suspeito foi preso com armas, drogas e outros objetos. E hoje, sexta-feira, começam os shows da Expo Agro 2023. A abertura oficial do evento foi realizada na tarde desta sexta-feira, com a participação de políticos e outras autoridades. Esses e outros destaques você acompanha no MG Record a partir de agora, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record